Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Uma colisão entre dois carros terminou com cinco pessoas feridas e um bebê de apenas dois meses e meio morto. O acidente aconteceu no final da manhã desta quinta-feira, 16 de junho, na rodovia BR-135, entre os municípios de Barreiras e Riachão das Neves, no Oeste Baiano. Todas as vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e também pelo Corpo de Bombeiros. Em cada veículo, três ocupantes. Todas as seis vítimas foram resgatadas com vida e levadas para o Hospital do Oeste, em Barreiras. Mas, devido à gravidade dos ferimentos, o bebê não resistiu e morreu na unidade hospitalar. Segundo informações, dos outros cinco feridos, dois estão em estado grave. Com a violência do impacto da batida, o motor de um dos veículos foi arremessado para o acostamento da rodovia. A polícia irá investigar as causas do acidente. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL